Tô com uma pereba assim na boca e não é herpes de carnaval. Imunidade baixa. É sério? Fala, entreatos! Tudo bem com vocês? Ok. Quanto mais velho a gente fica, mais seguro a gente fica da gente mesmo. Certo? Errado. Eu também achava isso. Mas aí eu me dei conta esses dias que parece que quanto mais velho a gente fica, mais inseguro ficamos da gente mesmo. Em relação a atitudes pequenas, a coisinhas bobas. Carnaval que passou agora, estava eu pensando se ia, se não ia num determinado bloco de carnaval. E o dia desse bloco era um dia da festa fantasia. E eu fiquei pensando, se eu for, vou ter que escolher uma fantasia legal, aquela coisa toda. E aí eu revirei o nosso acervo todo de figurinos e fiquei procurando uma fantasia legal e não encontrava nenhuma interessante. Até que eu pensei, é show da Anitta, então logo irei de Anitta. Claro! Fui de Anitta, fiz toda uma produção, achei meia rastão, achei peruca, achei maquiagem. Fui pra festa sim, quem não viu, gravei um daily inclusive no dia da festa. Quem não viu pode clicar aqui em cima ou aqui, pode clicar aí, eu espero. Pois bem, a festa foi bem divertida, foi bem legal, me diverti muito, foi muito boa, muito bacana. Mas aconteceu algo bem antes disso aí. Estava eu um dia antes em casa e já com tudo pronto, já tinha pensado na fantasia que eu ia, já tinha separado todos os apetrechos e tudo mais. Eis que uma amiga minha que estava nesse mesmo bloco, no dia anterior, estava lá curtindo um show, tal, 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 não sei o que, curtindo a festa. Ela me manda um whatsapp com uma foto, ela e uma determinada pessoa, dizendo Encontrei o amor da sua vida, encontrei a pessoa ideal pra você, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é muito inteligente, ela é muito simpática. Ela fala bem, ela se comunica bem, ela é muito engraçada, ela vai estar muito bem com você, você vai adorar ela e ela é simpática. E ela é isso, ela é aquilo, ela é tudo, e ela é uma pessoa linda, é uma pessoa muito bacana, está a noite inteira conversando com essa pessoa. Quando eu olhei tudo aquilo e li, eu pensei, nossa, que legal, amanhã eu vou conhecer uma pessoa muito legal e tal, e tal, e tal, não sei o que. E ela ainda me disse o seguinte, Ó, essa pessoa vai estar aqui na festa amanhã e já sabe que você vende, se quer muito te conhecer, que vai estar com uma fantasia muito legal, e também espero que você esteja com uma fantasia muito da hora. Na hora eu pensei, tipo, defina da hora, o que seria da hora? Uma fantasia da hora? Anitta seria da hora? Mas aí em segundos, parece que caiu uma ficha assim, e eu pensei, fudeu! Por quê? Eu estarei de Anitta. Como é que eu vou me apresentar a alguém vestido de Anitta? Eu fiquei me matando com aquilo e pensando, e pensando, e pensando, e pensei, vou trocar de fantasia, vou escolher uma outra fantasia. E como se não bastasse eu ter pensado tudo isso, eu ainda comecei a consultar meus amigos e minhas amigas, mandando mensagens, falando assim, ó, aconteceu isso, isso e isso. Tem uma pessoa mega interessante que quer me conhecer amanhã, lá no bloco, e é a festa fantasia, e a fantasia que eu escolhi é de Anitta. E aí vários amigos começaram a me responder a mensagem, dizendo, Anitta, troca de fantasia, Anitta, e agora? Anitta, fudeu! Anitta, já era! Anitta, esquece! Só que aí, que eu me dei conta de uma coisa. Eu me dei conta que eu estava reproduzindo um pensamento totalmente machista, um pensamento totalmente preconceituoso, um pensamento totalmente opressor em cima de mim mesmo. E pensando, eu preciso mudar a minha fantasia, porque amanhã eu vou conhecer alguém que pode me julgar pela fantasia que eu estou vestido. Sabe, isso não faz sentido algum. E aí, quando eu me dei conta, eu estava deixando de ser eu, em função da opinião de uma pessoa que eu ainda nem conhecia. Como? Como isso é possível? E o pior de tudo é que eu nunca agi assim. Eu sempre tive uma personalidade muito forte, e aí, de repente, com 30 anos de idade, eu me peguei numa situação dessa, com um pensamento desse tipo. E aí, depois de pensar muito sobre tudo isso, e de entender quem sou eu, eu pensei e decidi, eu vou sim, Anitta. Eu nem sei quem é essa pessoa, e independente do que essa pessoa vai pensar ou não de mim, eu preciso ser eu. Então, quantas vezes a gente já se colocou em situações assim, em pensar em mudar as nossas atitudes, em pensar em mudar a nossa forma de se vestir, a nossa forma de falar, a nossa forma de se comportar, em função do que o outro vai pensar. Isso está totalmente errado. A gente tem que ser a gente mesmo. Mas é aquele ditado. Nós somos donos da nossa vida depois de Deus. Fazemos o que quisermos. Em primeiro lugar, tem que vir você. Em segundo lugar, você. Em terceiro lugar, você. E na dúvida, você de novo. Então, sabe, a gente tem que parar com esse tipo de pensamento, de pensar que a gente tem que mudar coisas em nós pra poder agradar alguém, ou pra poder se adequar a algum determinado pensamento, ou algum determinado padrão social. Então, não façam isso. Não façam isso, porque isso me fez muito mal. E eu quis fazer esse vídeo pra vocês justamente pra dizer isso. Que a gente precisa ser a gente mesmo, o tempo todo. Porque se a gente não se aceitar como a gente é, o outro não vai aceitar. Ah, Andrew, mas e aí? Como é que foi o encontro? Deu certo? A pessoa gostou de você? E por fim das contas, a pessoa super elogiou a minha fantasia, super elogiou a minha atitude de ir caracterizado daquele jeito e disse que também iria daquele jeito se tivesse tido essa criatividade. Isso é o que menos importa. O mais importante é que eu fiquei feliz. Eu tava satisfeito com a roupa que eu escolhi ir naquela festa. Então eu tenho certeza que se eu tivesse escolhido outra roupa, outra fantasia, eu não ia estar tão satisfeito como eu fiquei indo com aquela. Então, por isso que eu falo pra vocês aqui mais uma vez, não deixe nunca de ser você mesmo. Aceite você do jeito que você é, porque assim as outras pessoas também vão te aceitar do jeito que você é. Então se você quer atrair pessoas verdadeiras pra sua vida, seja uma pessoa verdadeira, com você mesmo principalmente. Aliás, seja verdadeiro com você mesmo em primeiro lugar. Eu espero ter sido muito verdadeiro e autêntico com vocês em gravar esse vídeo e deixar essa mensagem. E se você gostou, não esquece de dar aquele like e também de se inscrever no canal aqui embaixo. E também, claro, de compartilhar com os amigos que isso me ajuda muito. E até semana que vem. Aquela beija. Tchau!